Fiz Dale Carnegie numa intenção de só acompanhar. Eu descobri que eu precisava mudar muita coisa e no fim eu percebi que era para eu estar lá mesmo, porque eu trabalhei tudo de personalidade para ser melhor em relação à liderança, em relação a lidar com pessoas. Então eu descobri que a minha ansiedade, o meu estresse atrapalhava todo o meu trabalho, que a minha falta de autoconfiança me impedia de trazer novos clientes para a minha empresa. A Dale Carnegie desperta o melhor em você. Permita-se!